E agora vamos falar do Coritiba, o Coritiba que se preparando aí para o que pode ser o único atletiba de dois mil e vinte e quatro, é isso mesmo, talvez esse jogo de domingo possa ser o único atletiba de dois mil e vinte e quatro, por quê? Porque no campeonato brasileiro o Atlético está na primeira divisão, o Coritiba está na segunda divisão, o técnico Guto Ferreira deve colocar o que tem de melhor para encarar o seu arquirrival no Couto Pereira, jogo que vale também a liderança da primeira fase do campeonato paranaense, bom dia Nicolas França. Muito bom dia Osmar Antônio, após rodar muito a escalação do Coritiba nas nove primeiras rodadas do campeonato paranaense, chegando a utilizar trinta jogadores, o último a estrear foi o zagueiro Marcelo Benevenuto na quarta-feira contra o Maringá, a expectativa é que o técnico Guto Ferreira colocasse em campo no atletiba de domingo e na partida de quinta-feira contra o Águia de Marabá fora de casa pela Copa do Brasil, uma escalação considerada mais próxima da ideal, Porém, ele disse que não necessariamente será assim, já que vários fatores precisam ser pesados, por exemplo, para domingo pode ter o retorno de titulares importantes que estavam de fora em tratamento de lesões, tem a questão física que vai ser observada após uma desgastante partida contra o Maringá no gramado pesado do Couto Pereira por causa da chuva e também a questão estratégica de adaptar o jogo ao que pede o adversário. Vai ser o mais ideal para a partida do atletiba, do que eu tiver em mãos, o melhor que eu tiver em mãos para a partida do atletiba, na sequência, para o outro jogo que eu tiver de melhor para aquele jogo disponível em condições melhores. A cada jogo nós vamos buscar a melhor formação para aquela partida em termos de quem está mais apto, mais descansado, encaixes táticos, técnicos. Eu gostaria que o futebol fosse, de certa forma, o que era antigamente, tinham 11 que começavam o campeonato, terminavam o campeonato, eram só os 11 que jogavam. Não tinha problema de lesão, não tinha problema de nada, de cartão, ficavam mantendo e aquilo lá ia desenvolvendo. O futebol moderno não é mais assim, principalmente quando a gente tem calendários como o nosso. Então a gente precisa formar grupo, porque um time vai ganhar um jogo, um grupo vai ganhar um campeonato e nós trabalhamos para ganhar campeonato. Dos jogadores considerados titulares que estavam afastados em tratamento de lesões, o lateral direito Nathanael e o volante Arilson já podem ficar à disposição para o Clássico. Também o volante Francérgio retorna após cumprir suspensão diante do Maringá. Fica então a dúvida se o Nathanael já terá condições de ser titular na direita, no meio de campo, ali como o primeiro homem. Se volta o Arilson, se volta o Francérgio, o Andrei foi utilizado e fez um bom jogo na última quarta-feira. Quanto ao desgaste físico dos atletas, os dados passados pelos departamentos de preparação física e de fisiologia serão bem importantes. Também na montagem da equipe, pensando, é claro, que o Coxa tem um jogo importante também pela Copa do Brasil durante a semana. Quanto à questão estratégica, duas funções especialmente estão sob análise. Da comissão técnica Coxa Branca, na lateral direita, se o Nathanael não puder voltar, o Vini Paulista. O volante jogou improvisado por ali, pode ser mantido ou então retornar à sua função original no meio de campo. Também a função de centroavante, o Guto precisa escolher. Tem dois garotos que fazem o papel do homem de área, de ofício mesmo, o Brandão e o Ebert. Mas no jogo passado, o Figueiredo foi utilizado como um falso 9 e agradou muito por ali com o Matheus Bianchi, fazendo a função de meia que mais chega no ataque. é algo que também pode ser repetido para o Clássico Atletico. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Sensacional. Clássico Atletico, domingo às 18h30 no Couto Pereira. Cobertura total aqui do Tempo Extra.